Música Eu lembrei daquele dia, o bailei naquele pique Lá na quadra da matinha, vários Redbook Whisky Eu lembrei daquele dia, o bailei naquele pique Lá na quadra da matinha, vários Redbook Whisky É o império da Tijuca, é o império da Tijuca É o império da Tijuca, é o império da Tijuca Turano, Turanolândia, Turano, Turanolândia Reduto de criminoso, é o reduto das piranhas Turano, Turanolândia, Turano, Turanolândia Reduto de criminoso, é o reduto das piranhas Turano, Turanolândia, Turano, Turanolândia Reduto de criminoso, é o reduto das piranhas Turano, Turanolândia, Turano, Turanolândia Reduto de criminoso, é o reduto das piranhas É o poder paralelo, é o poder paralelo É o poder paralelo, é o poder paralelo É os menino, é os menino, é os menino do Atlético Bota o peixe da Glock pra fora que ela começa a rebolar Vem maré fuzil, vem maré fuzil, vem maré fuzil Vou te levar pra minha sua, vou te levar, vou te levar, vou te levar pra minha sua Vou te levar, vou te levar, vou te levar pra minha sua Vem maré fuzil, vem maré fuzil, vem maré fuzil Eu lembrei daquele dia, vou bailar naquele pique Lá na quadra da matinha, vários rétipos com isque Eu lembrei daquele dia, vou bailar naquele pique Lá na quadra da matinha, vários rétipos com isque É o império da Tijuca É o império da Tijuca Turano, Turano Lanja, Turano, Turano Lanja É o poder paralelo É o poder paralelo É o exastro do Turano É o exastro do Turano É os menino, é os menino, é os menino do Atlético Bota o peixe da Glock pra fora que ela começa a rebolar Bota o peixe da Glock pra fora que ela começa a rebolar Vem maré fuzil, vem maré fuzil, vem maré fuzil Vou te levar pra minha sua Vou te levar, vou te levar, vou te levar pra minha sua Vou te levar, vou te levar, vou te levar pra minha sul Vem maré fuzil, vem maré fuzil, vem maré fuzil, vem maré fuzil